A música portuguesa em 2014, o tempo não para. Eu sei que o tempo tem pressa, que tudo aconteça, sei que a gente peça. Eu sei, eu sei que o tempo não para, que o tempo é coisa rara e a gente só não para. O ângelo já passou. Não sei se andei depressa demais. Mas sei que algum sorriso eu perdi. Eu vou pedir ao tempo, porque eu me dei mais tempo para olhar para ti. E agora em diante, não serei distante. Eu vou estar aqui. Cantei. Cantei. Não sei se andei atrás demais. Mas sei que algum sorriso eu perdi. Eu vou pedir ao tempo, porque eu me dei mais tempo para olhar para ti. E agora em diante, não serei distante. E agora em diante, não serei distante. Eu vou estar aqui. 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 Não sei se andei depressa mais Mas sei que algum sorriso eu perdi Vão pedir ao tempo que me dê mais secos Vão olhar para ti E agora em diante não serei distante Eu vou estar aqui Obrigado Obrigado E antes de avançar Já que vamos por fazer mais alegre Obrigado Obrigado